A polícia civil deve usar as imagens das câmeras de segurança desta drogaria na investigação. O soldado do exército, Tiago Melo de Almeida, estava parado em uma motocicleta na frente do estabelecimento e foi surpreendido por dois assaltantes. Testemunhas do latrocínio contaram à polícia que o soldado do exército estava na motocicleta dele na calçada desta drogaria e aguardava por duas mulheres. Mas ele foi surpreendido, foi por dois criminosos que chegaram a pé e anunciaram um assalto. Os bandidos exigiram a motocicleta, mas a vítima teria reagido e se negado passar o veículo. Então, os criminosos atiraram pelo menos duas vezes. Um dos disparos atingiu o tórax do militar que ainda tentou correr e caiu desse lado da rua. Ele foi socorrido pelos moradores aqui da área e levado até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas morreu durante a cirurgia. Um rapaz estava parado, esperando aqui em frente da drogaria. Dois marginais chegaram na hora, abordaram ele. Ele, talvez a moto é nova, a moto branca. Ele reagiu, saiu segurando a moto e o que aconteceu? O bandido achou de, por bem, matar, né? Atirar no rapaz e o rapaz faleceu. O crime foi em frente a uma igreja evangélica na Avenida General Carneiro, uma das mais movimentadas do bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Nesta drogaria, pelo menos 15 assaltos já foram registrados, segundo o proprietário. Já está com oito anos que houve um assalto aqui. Também foi, graças a Deus, pelo amor de Deus, eu consegui dominar os bandidos, né? Foi resolvido. E logo em seguida, depois dos dois meses, de novo. E aqui já teve mais ou menos 15 assaltos. O soldado do Exército, Tiago Melo, morava no bairro São José, na zona leste de Manaus. O Comando Militar da Amazônia, o CMA, lamentou a morte e disse que Tiago era lotado no 7º Batalhão de Polícia do Exército, o 7º BPE, e atuava como corneteiro. O Comando Militar da Amazônia, o CMA, lamentou a morte e disse que Tiago é lotado no 7º Batalhão de Polícia do Exército,